Este é um momento ímpar, porque Guanambi vem a cada dia que passa crescendo na área educacional. E com a chegada desses três cursos no Instituto Federal Baiano, Campos Guanambi, a nossa cidade só tem a crescer. Porque são três cursos na área de agronomia, química e agroindústria, que são cursos que vão fazer com que nossos alunos do ensino médio vão dar continuidade e vão ter um caminho certo no desenvolvimento da nossa cidade. Por exemplo, na área de educação, nós temos uma carência muito grande no curso de química. Nós sabemos que os colégios estaduais sofrem porque nós não temos pessoal qualificado, preparado para realmente estar ensinando aos seus alunos. E esse curso, é claro, ele só vem acrescentar, só vem somar, porque agora nós vamos ter professores habilitados para trabalhar com os nossos alunos do ensino médio. Bom, esses três cursos superiores realmente dão um salto de qualidade na educação aqui em nossa região. Com certeza. E Guanambi, mais uma vez, sai na frente, né, porque vai atender, além de Guanambi, ele também atende a região, as cidades e com vizinhas. E para Guanambi, isso é um marco na história da educação do nosso país, da nossa Bahia e, consequentemente, do nosso município. Estamos aqui ao lado do diretor do campus de Bom Jesus da Lapa, ex-diretor aqui da antiga Escola Agrotécnica, agora Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, senhor professor Ariomar Rodrigues, que é um dos precursores da antiga Escola Agrotécnica, agora do Instituto. Como o senhor vê qual a importância da chegada desses cursos aqui para Guanambi? A chegada dos cursos, ela é consequência da chegada do Instituto, na verdade. Eu vejo, assim, com otimismo muito grande, até mesmo porque eu acho que Guanambi já é uma cidade detentora de um... de uma liderança regional na educação e o Instituto vem para somar, trazer mais educação para as pessoas dessa região. Eu vejo que o Instituto tem muito a contribuir, vindo dos cursos superiores aqui de Agronomia, Licenciatura em Química e o curso Tecnólogo em Agroindústria, eles têm muito a contribuir com a região porque eles estão com a ligação muito estreita com os arranjos produtivos locais, principalmente agronomia e agroindústria, e o curso de Licenciatura em Química, ele está muito voltado para a necessidade de professores de Química na nossa região, que é uma carência do nosso país como um todo. E isso vai contribuir para melhorar o ensino da Química nas nossas escolas, principalmente nas escolas municipais e estaduais. Então eu vejo isso com bons olhos, acho que esse início de quatro cursos para o nosso Instituto, três cursos para o nosso Instituto agora, ele é um início assim, não muito acanhado, acho que está de bom tamanho e vejo que o nosso Instituto vai crescer muito. Eu acredito que num curto espaço de tempo estaremos aqui, muito tranquilamente, mais de dez cursos superiores, atendendo a necessidade de formação profissional dos novos jovens, das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas mais idosas da nossa região. Eu vejo que o nosso Instituto veio para somar e ele veio com o intuito de melhorar a questão social da nossa região. Dá um salto de qualidade no ensino aqui em nossa região. Não tenha dúvida, mesmo porque o que hoje está acontecendo, essa aula inaugural hoje, o pontapé inicial dos nossos cursos superiores, das aulas do curso superior, isso já vem de uma programação de muito tempo. Há muito tempo a nossa comunidade aqui começou a se preocupar com a formação dos professores, com a titulação dos professores, professores mestres, doutores, pós-doutores, com a titulação do pessoal técnico-administrativo, com a capacitação das pessoas. Procuramos orientar aquelas pessoas aqui que tinham só o ensino médio a fazer curso superior, as que não tinham o ensino médio a fazer o ensino médio e partir para o ensino superior. E eu vejo que isso é a mola mestra. Ou seja, o que gera conhecimento é conhecimento. Então, se a nossa instituição está bem balizada com conhecimento, tem um cabedel de conhecimento muito bom, se as pessoas aqui são detentoras desse conhecimento, seguramente o que nós precisamos agora é adequar as medidas pedagógicas, a forma pedagógica de como fazer esse conhecimento migrar para as pessoas que vêm aqui à busca de formação profissional. Muito obrigado pela entrevista e parabéns, já que o senhor também faz parte dessa história de 15 anos. Ah, não tenha dúvida. Muito obrigado também. E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96FM. Ok. Site 96FM acompanhou a aula inaugural do Instituto Federal Campus Guanambi, com imagens de Mauro Loiro, reportagens de Romilson Rodrigues. A gente fica por aqui e volta numa nova oportunidade. www.guanabifm.com.br